Assustaram-se, eu sei, mas foi de propósito. É para vos informar que eu agora tenho uma página de clipes oficial e este susto foi para vos informar e para vos chamar a atenção que existe uma página oficial de clipes. Sim? Alô Inês. Olá. Boas Inês, olha, desculpa estar a chatear, daqui fala Tiago Paiva. Eu não sei se tu sabes quem é que eu sou. Não. Pronto, também não há problema. Olha, eu estou a falar contigo, é um bocado desconfortável até para mim estar a fazer esta chamada e espero que não leves a mal. Sim. Por causa da Joana. Sim. Pronto. Oh pá, eu precisava de falar contigo porque, pronto, tu és as melhores amigas dela, não é? E pá, eu queria saber aqui umas opiniões. Pronto, então olha, é o seguinte, eu tenho andado com ela, tipo, ninguém sabe, ok? Ok, eu já sei que isto é mentira, só por partir disto. Porquê que achas que é mentira? Porque sei. Ok, peraí. Tô? Tô sim. Tô, Matilde? Sim. Alô, Matilde, estás boa? Olha, desculpa estar a chatear-te, daqui fala o Tiago Paiva, não sei se sabes quem sou. Tiago Paiva? Sim, sim. Não sei. Não sabes, não faz mal, não faz mal, não interessa também. Olha, eu estou-te a ligar, eu não sei se tens aqui dois minutinhos para falar comigo, Matilde. Eu estou a ligar-te por causa da Joana. Pá, isto é... Sim, dá aí, mupa. Ah, da Jo? Sim, sim, sim. Pronto. Opa, esta chamada é assim um bocado desconfortável para mim, na verdade, e eu peço-te imensa desculpa, mas eu tinha que ter esta conversa com alguma delas, de alguma das amigas, não é? E eu sei que tu és as melhores amigas dela e eu também queria perceber um bocadinho a cabeça dela, para perceber o que é que se passa e para saber o que é que eu devo fazer ou não devo fazer. Pronto. Opa, é assim, eu tenho estado com ela, eu sei que ela nem sequer disse às amigas, ninguém sabe disto, pá, só que eu... isto começa a ser um bocado desconfortável para mim, até porque... Tu tens algum nome, algum nome assim, alguma alcunha? O quê, o quê? Desculpa. Tens alguma alcunha? Não, não, é só o Tiago Paiva, eu tenho a certeza que ela não falou de mim a ninguém, porque eu pedi-lhe mesmo, porque eu namoro, percebes? Eu namoro e estamos aqui numa salgalhada de merda, pá, eu estou completamente apaixonado por ela, não sei o que é que é de fazer, tipo, também gosto da minha namorada, mas não é a mesma coisa, percebes? Sim. E estou aqui numa salgalhada de merda que não sei se sei de avançar, se sei de acabar com a minha namorada, para estar com ela, eu acho que ela também deve andar com outras pessoas, mas que eu nem quero saber quem são, na verdade, pá, não quero saber, porque senão já sei que não vou dormir de noite e não quero que isso aconteça, mas eu quero é tentar perceber, tipo, da tua parte, que és amiga dela, o que é que eu devo fazer? Assim, Tiago, eu não sei se quer, como é que tu tens a minha namorada, desculpa. Olha, o teu... Estou assim muito apanhada de... Sim, não te preocupes, quem me deu o teu número foi a Inês. Ah, a Inês, sim. Sim, pronto, opá, porque ela disse-me que era melhor falar contigo destas merdas, que não era a melhor pessoa para falar e passou, pronto, passou batata quente para ti, no fundo. Ópá, ainda é mais desconfortável para mim, que eu estou a ligar a uma, depois uma passa para a outra e parece aqui um bonequinho, na verdade. É pá, mas pronto, tipo, o meu filme aqui é que... Ela contar comigo é super carinhosa, é mesmo querida, estamos a esconder esta merda de toda a gente que é um bocado estúpido, mas é por minha causa. Ela até se afastou na última semana, por isso é que eu estou assim mais fudido, porque pronto, opá, porque ela, tipo, disse que não faz sentido, tipo, eu não acabar com a minha namorada, mas eu também não vou acabar com a minha namorada sem saber se ela quer ficar comigo. Eu não posso acabar com a minha namorada e depois, se for para ter alguma coisa séria com ela, tipo, ela cagar-me na cabeça, eu não posso ficar nessa posição, porque eu sei que sou fraco psicologicamente e vou ficar na merda. Pronto, só que a cena é... O que é que eu devo fazer, meu? Tipo... Olha, é assim, eu não te posso provavelmente dizer o que fazer. Eu, eu a Ju também não lhe digo o que fazer, percebes? Ela conta-me coisas, claro que sim, eu sei de muita coisa, mas, obviamente, que eu não lhe digo o que fazer com a vida dela, tal como não te vou dizer a ti, desculpa. É assim, eu, com estes assuntos, eu acho mesmo que tens de falar com ela. É assim... Oh Inês, é que eu estou completamente apaixonado por ela, a merda é essa, meu? Percebes? É que eu, tipo... Pronto, eu compreendo, eu percebo. Tipo, tu mesmo na merda, jura-te, eu não sei o que é que é que é de fazer, caralho. Eu vou-te dizer a ti o que eu lhe costumo dizer a ela, ok? Quando ela me pede conselhos acerca deste tipo de coisas. A melhor solução para tudo é falar, ok? Mas eu já falei com ela, pá, e ela, tipo, ela diz-me, tipo, eu não vou estar mais contigo enquanto tu me namorares, mas eu, tipo, nada me garante a mim que eu vou acabar. E depois ela está comigo, tipo, a sério, porque eu tenho quase a certeza que ela está com outras pessoas e também não me quer dizer, e eu nem quero saber quem são. Eu só quero é, tipo, ter a certeza que ela é uma pessoa séria e depois que um dia, que se eu acabar mesmo com a minha namorada, ela, tipo, ficamos só os dois, percebes? E não há cá pessoas à mistura. Pois, assim, eu muito sinceramente não te consigo dizer nada acerca disso, porque ela, a Ju sempre foi um espírito, assim, muito livre, percebes? Então, ela é aquela pessoa que, ela acorda de manhã e faz o que sente que deve fazer, percebes? Então, eu não te sei dizer o que é que ninguém te sabe dizer, aliás, de certeza, que ninguém te consegue responder a essa pergunta sem ser ela. Ela é a única pessoa que tu tens de lhe dizer, tu tens de lhe dizer o que me estás a dizer a mim e dizer. Eu preciso de ter a certeza. E se ela, e ver o que é que ela te vai dizer. Se vai dizer, olha, então é melhor não, ou, porque eu não te posso dar essa certeza, ou dizer, podes ter a certeza, não te preocupes. Mas, tipo, mas eu não, muito sinceramente não te sei mais o que dizer, senão isto, porque eu não estou na cabeça dela, eu não sei, percebes? Ah pá, eu sei, eu desculpa estar-te a pôr nesta situação também, só que eu estou aqui, tipo, numa situação que nunca pensei estar, pá, no meio de duas mulheres. É pá, e depois é esta cena que eu não tenho a certeza, depois, tipo, eu sei que isto aqui é muito pessoal e é uma cena que, tipo, que até podes achar um bocado chocante, mas, pá, é o que é, é o que é. Depois também tem um problema, tipo, ela nem sequer gosta de sexo anal, repara. É uma cena que nós já estamos, pá, há quatro ou cinco meses juntos e, tipo, há uma cena que nós falamos, mas depois ela, tipo, nunca quer fazer, tipo, e eu não percebo qual é a razão de estar tanto tempo à espera para isso. Este tipo de merdas fazem-me pensar se devo acabar com a minha namorada, estás a ver, e estar com uma pessoa que não é um espírito livre, pelo que tu dizes, ela é espírito livre, mas não é em tudo. É assim, isso já são preferências, eu não vou entrar por aí, desculpa, porque, é assim, uma pessoa não faz o que gosta de fazer e pronto, tipo, muito bom dia, viaja, e tudo isso, não é? Desculpa. Matilde, perdão. Ah, Ju. Quem é que o perdão? Diz-me a verdade, eu perdoo, isso foi essa voz do caro. Ai, Matilde, graças a Deus. Ah, eu até me assustei. Ai, eu até me assustei, caralho. Ai, Matilde, fala pouco, por favor. Cake, ahm, o que é que? Eu, eu estava mesmo a pensar, isto é igual, isto é igual. É tanga, Cake. Mas eu continuei a falar com a pessoa, tipo, imagina que era verdade. Imagina que era verdade. Não, Cake. É, tu estás em direto, não digas que é um time que eu mando. Já, estás em direto. Ai, eu sei. Estamos a fazer uma live, Cake, depois a gente fala, desculpa, perdoa-me. Beijinho, te veste muito bem, és uma boa amiga. É mesmo, Cake, juro. Já merece um beijinho na boca da Matilde. Mesmo. Da Matilde, não, da Joana. Cake, depois dou-te um beijo na... Ah? Cake, por isso que me perguntaste se eu estava a trabalhar? Não, não, eu perguntei, ah, isso foi de manhã. Não, não era por causa disso. Ai, Cake, obrigada, depois a gente fala, está bem? Beijinhos, love you. Até já. E pronto, foi a chamada aleatória de hoje. Ai, eu bem, olha, ela assustou-me agora. Gostaste? Ai, eu, isto foi muito engraçado. Mas ela é mesmo querida, porque não trouxe que ela não ia falar muito, porque também não queria dizer demais e estava ali, olha, não sei. Sim, e foda-se, isto é uma situação tipo mesmo awkward, imagina. E há, muitas têm. Depois tu começaste a chorar, Tiago, what? Ai, eu bem, muito... Estou a torno, amor. Tchê, o velagre, imagina tudo. É para usar as coisas quando elas têm que-se usar as coisas quando é para usar, não é? Então tenho aqui uma oportunidade para poder brincar um bocadinho, não é? E há, foi giro, fogo. Ai, eu bem, coitado. Mas foi giro, gostei muito. E há. E aí, eu bem, coitado.